Jericó Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Sufa os montes de barra Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão As trombetas soarão, avalando céu e chão Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão As trombetas soarão, avalando céu e chão Cerquem os muros para mim, que as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas cairão E as muralhas cairão E as muralhas cairão